Esse é o DJ, sou Mais uma nossa Isso é swing gueto Pega a chave comigo Vem O meu som é de bandido, groove de outro planeta A novinha quando escuta vem jogando a rapeta Tem o whisky, tem paredão também Tô aqui perdido, conta nas notas de 100 Tem o whisky, tem paredão também Tô aqui perdido, conta nas notas de 100 Pode vir que tem, chama todo mundo Hoje é revoada, quero dominar o mundo Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira A sua bunda bate, sua bunda empina Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira A sua bunda bate, sua bunda empina Ao soldar swing gueto, joga a bunda lá em cima Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira A sua bunda bate, sua bunda empina Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira A sua bunda bate, sua bunda empina Olha o swing O meu som é de bandido, groove de outro planeta A novinha quando escuta vem jogando a rapeta Tem o whisky, tem paredão também Tô aqui perdido, conta nas notas de 100 Tem o whisky, tem paredão também Tô aqui perdido, conta nas notas de 100 Pode vir que tem, chama todo mundo Hoje é revoada, quero dominar o mundo Soco, soco, bate, bate, soco A sua bunda bate, sua bunda empina Soco, soco, bate, bate, soco, soco A sua bunda bate, sua bunda empina A sua bunda empina, sua bunda empina Ao sondar o swing gueto joga a bunda lá em cima Soco, soco, bate, bate, soco, soco Vira, 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 sua bunda bate, sua bunda empina Sua bunda empina A empresa que mais cresce no Piauí Valdi Madavô Moral Estoura aí Felipe Guedes Terezina Jóias Lucas do Mini Mercado do Mar O Italo de Bugações Em nome de Alisson Abey Pot Estoura aí Cleo Boncadão Chegou mais uma A banda do Paredão não para Aumenta os médios O Menor tá lançando mais uma Se prepara, sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora eu vou me vingar O Menor tá lançando mais uma Se prepara, sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora vou me vingar O número que você ligou não atende Não possui caixa postal Então tenta de novo, não vai passar moto Tô aqui na chiola pegando geral Moda avião, não adianta insistir Tá cheio de novinha, mas nunca vou me Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim O menor tá lançando mais uma Se prepara, sei que vai gostar Ela vacilou comigo e agora vou me vingar O menor tá lançando mais uma Se prepara, sei que vai gostar Ela vacilou comigo e agora vou me vingar O número que você ligou não atende Não possui caixa postal Então tenta de novo, não vai passar mal Tô aqui na chiola pegando geral Moda avião, não adianta insistir Chega novinha maluca por mim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 vou desistir Enquanto isso a roupinha me ganha Vou dar balança e eu gosto assim Isso é swing, Guedo? Em nome dele, Valdi Madavo Moral A empresa que mais cresce no Piauí, bebê O Ítalo de Vulação São três velocidades pra fazer o Tik Tok Três velocidades pra fazer o Tik Tok Toque, 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 toque O Ítalo de Vulação Desce na onda do Tik Tok Toque, 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 toque E desce na onda do Tik Tok Quero ver na dois agora, mulher Isso é swing, Guedo? Toque, 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 toque Desce na onda do Tik Tok Toque, 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 toque Desce na onda do Tik Tok Vem na três, vem na três Vai, vai, vai Toque, 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 toque Vai, vai, vai Toque, 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 toque Isso é sangue e gueto, sucesso, banda e vazão Vai, biruta, vai! D3 de vestimentos, Alfredo Júnior e Bruno Dantas Diva é só adega São três velocidades pra fazer o tic-toc Três velocidades pra fazer o tic-toc Desce na onda do tic-toc Desce na onda do tic-toc Agora eu quero ver a dois, vai, vai! Toque, 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 vai! Desce na onda do tic-toc Isso é sangue e gueto! Ativação! Agora eu quero ver a três, mulher! Vem comigo! Ó, toque, 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 toque O Ítalo Divulgações Lucas do Mini Mercado, Luzimar, tamo junto Iago Lales, Roda Lales, de Inversão Adega Isso é Swing Guieto, em nome de Auto Reboque Joga pra cima, vai, chego O Ítalo Divulgações Mas se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E de pedrinhas e pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar E nessa rua, nessa rua tem um bosque E que se chama, que se chama Solidar E dentro dele, dentro dele tem sua bunda E sua bunda é um anjo que roubou meu coração Joga, 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 joga Joga, 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 joga Oi! Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 vai, 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 vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga Mas se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E de pedrinhas e pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar E nessa rua, nessa rua tem um bosque E que se chama, que se chama solidar E dentro dele, dentro dele tem sua bunda E sua bunda é um anjo que roubou meu coração Joga, 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 joga Puta no chão Joga, 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 joga Puta no chão Joga, joga, vai, 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 vai Puta no chão Joga, 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 joga Puta no chão Puta no chão Joga, 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 joga Puta no chão Lucas do Mini Mercado, Luzimar tamo junto Estourado Estoura aí João Vini do CD Estrada tá na barra Bora marca o som parceiro Chegou Estoura aí meu padrão Felipe Guedes Teresina já Davis do Portal para Piauí, vamo junto Estoura aí João Vini do CD Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos a boca Puxando as águas de bandido, planta, põe seu filho então vamo brindar Ela quer um romance escondido, romance proibido A novinha tá louca Descobre que eu sou bandido, ela fica maluca querendo vendar Lucas do Mini Mercado, Luzimar tamo junto Vai pra cima Vem! Joga pra cima meu menino Vai, 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 vai Alisson Aben Pós T3 de investimento da Pedro Júnior Brudrada Paredão do Grão Vem comigo O Pítero de Boca Sons Vendendo, lucrando, baforando com os amigos a boca Puxando as águas de bandido, planta, põe seu filho então vamo brindar Ela quer o romance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Descobre que eu sou bandido, ela fica maluca querendo lidar E aí, Calica, é da voz amiga da boca E aí, Calica, é da voz amigo da boca E aí, Calica, é da voz amigo da boca E aí, Calica, é da voz amigo da boca Joga pra cima, vai, vai, vai O Ítalo de Rugações Em nome de Diego é Sodega, CR Designer, o melhor designer do mundo Vipbox Vem pra que fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar e só quer me enganar Deu chá de cama, mas como é que não O Ítalo de Vuações Todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Ela tem fama É ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento E pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar e só quer me enganar Deu um chá de cama, mas como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerta, 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 acerta sem sentimento Se se apaixona, se prepara pro sofrimento Ela passa daquele jeitinho jogando seu charme em cima do maloca Mapeou o pivete todinho daquele jeitinho que o papai gosta Me olhou no cantinho dos pés e a cabeça parou no volume da peça Meteu macho pro final de linha, deixou o pivete imaginando ela Eu fiquei imaginando ela, imaginando a sentada dela Eu fiquei imaginando ela A sentada dela, eu fiquei imaginando ela Imaginando a sentada dela, eu me livre de fofoca Mocha na prática como é que faz Vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Vai, vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai E vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai, vai, joga, puta, vai Joga pra cima, joga pra cima, chegou Ela passa daquele jeitinho jogando seu charme em cima do maloca Mapeou o pivete todinho daquele jeitinho que o papai gosta Me olhou no cantinho dos pés e a cabeça parou no volume da peça Meteu macho pro final de linha, deixou o pivete imaginando ela Eu fiquei imaginando ela, imaginando a sentada dela Eu fiquei imaginando ela, imaginando a sentada dela Deus me livre de fofoca, isso é seu guinguento E vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Isso é seu guinguento, a diversão Joga, vai, vai, joga, puta, vai, 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 estourou em todos os cantos Puta, vai, e vai, joga, vai, joga, vai, vai, joga, vai Puta, vai, e vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai Swing é que eu já fui Estoura aí meu parceiro Alisson A bem forte O Ítalo Divulgações Estoura aí João Vick do CD Maridão do grão D3 de investimentos Felipe Guedes Teresina Jóias Só de chegar trajado na favela As piranha me enganha e a bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Não vou falar de aliança Swing gueto que tá estourado E hoje a noite é uma criança Que me viu mentir Se tem foto é montagem É tudo mera semelhança É tudo mera semelhança Com doce e mola diferente Doce e litro transparente Doce e mil pra gastar Doce e puta no pente Doce e molas diferente Doce e litro transparente Doce e mil pra gastar Doce e puta no pente Com doce e mola diferente Doce e litro transparente Doce e mil pra gastar Doce e puta no pente Doze molas diferentes, doze litro transparente Doze mil pra gastar do ar, doze buda no beijo Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha e a bunda balança Fica ciente que é sem compromisso, não vou falar de aliança Swing gueto que tá estourado e hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança Se você me viu, tá errado Com doze molas diferentes, doze litro transparente Doze mil pra gastar do ar, doze buda no beijo Doze molas diferentes, doze litro transparente Doze mil pra gastar do ar, doze buda no beijo Com doze molas diferentes, doze litro tran Tá caralho, eita desgrama Que swing é que eu já fui Estoura aí meu parceiro Jorge Júnior Em nome de Alto Reboque Estoura aí meu parceiro Olha só, começa a tocar no Fusquinha Chegou O som dos palestras Isso é swing vieto Em nome de Alto Reboque Alisson Abey Pots Meu parceiro Davis do Portal Fala Piauí Essa toca no Clio, pancadão bebê Lucas do Mini Mercado Luzimar Diversão Adega VIP Imports Paulistana Piauí Valorize hoje Caia na real 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 Solta o solinho do Paredão Isso é swing vieto Em nome de Valde Manda Vão Moral Estourado O que é 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 Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu vejo que acredito Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu vejo que acredito Finge que me ama, que eu vejo que acredito Isso é o seguinte Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real E sexta-feira o meu celular fica sem sinal E por que sexta o meu celular fica sem sinal Tá no modo avião, bebê Esqueça tudo Por que sexta o meu celular fica sem sinal Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu vejo que acredito Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu vejo que acredito Se não me engana, isso é Swing Guido